As verbas são para nove áreas diferentes. Entre elas estão 500 mil reais para obras no Fórum da Cidade, 420 mil reais para a Fundação Leonor de Barros Camargo, responsável pelo Hospital Augusto de Oliveira Camargo, 150 mil para o Corpo de Bombeiros, uma série de verbas de 100 mil reais para o Projeto Guri, para os gastos com castrações de animais, para a Associação Cães para a Adoção, para a Delegacia de Polícia, para as entidades assistenciais APAI, Sirva, Volac, Educandário Deus e a Natureza, Abide e Casa da Providência. Também 40 mil reais para o Dom José de Camargo Barros e outras quatro escolas estaduais.